Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag e meu amor ainda não chegou. Eu tô brincando, dá logo. Se posiciona. Cheguei. Pronto, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá, começar. Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag que chama o marido responde, mas no caso o noivo responde. Participação especial do meu amor, né amor? Claro, te ajudar um pouco. Dá beijo, amor. E são duas perguntinhas sobre mim, vamos ver se a gente conhece, se a gente pode casar. Se a gente conhece? A gente conhece muito, amor. Então vamos lá. Primeira pergunta. Vamos lá. Onde vocês se conheceram? A gente se conheceu na faculdade. Muito bem, mas acertou. A gente conheceu lá na faculdade. Isso foi fácil. Foi bem fácil. Número 2. Qual foi o primeiro presente que você me deu? Eu duvido que você vai acertar essa. Primeiro presente? É. Duvido, meu amigo último. Uai. Primeiro presente. Deixa eu lembrar aqui. Primeiro presente. Foi. Pensa. A gente começou a namorar em que mês e qual foi a data mais próxima? Ela foi o seu aniversário, mas a gente não lembra a ideia, não. Chuta. Uma camisa. Foi. Foi mesmo. Você acertou, amor. Mas você chutou, né? Não. Número 3. Do que eu mais tenho medo? Você tem medo? É. Medo, sei lá, que você tem medo. Você não sabe o que eu tenho medo? Não. Pensa. Do escuro? É. Não propriamente do escuro, mas de dormir sozinho no escuro, né? E... Mas tem uma coisa que eu tenho mais medo. De viagem. De carro. Eu tenho medo. Se eu não sei alguma coisa. Não tem? Não tem quando você viaja sozinha e trabalha? Não tem quando eu vou viajar ou não? Não tem. Não tem. Não tem. Eu peguei o pior em nada. Essa é difícil, porque eu não como muita coisa, né, amor? Essa é difícil porque... Mas o que eu não comia? Comida japonesa. É. Não tem quando experimentar mesmo. Número 5. Quais são as minhas manias? Você tem várias manias. Eu tenho várias. Seite. Não. Não. Deu um branco. Isso aí. Ai, amor. Eu tenho mania de... Posso falar, então? Pode. De lavar o pé. Toda vez que eu chego em casa, ou eu chego aqui, ou eu chego em qualquer lugar que eu que eu tenha liberdade, eu gosto de lavar o pé. Realmente. Porque eu não gosto de ficar com o pé. Sei lá. Espanha, eu tenho uma mania. Né? É, sim. Pode ir para a próxima. Número 6. Que número eu calço? Trinta e seis. Trinta e seis? Mora, não. Trinta e quatro, trinta e cinco. Que horror, você não sabe quando eu calço. Ai, ai. Número 7. Qual é a nossa música? Ah, a gente não tem música. A gente não tem música. A gente nunca teve música e eu queria muito para a música, mas a gente não tem. Mas, número 8. Programa de TV favorito. Programa de TV favorito? É. Home health. É verdade. É um canal, né? Na verdade, acho que eu gosto de todos os programas de noite, de decoração de casa. Apesar que eu não estou vendo muita televisão na noite, mas eu gosto muito desse canal. Número 9. O que eu mais compro? Você compra muito... Muita roupa? Não, mas eu não compro muito. Tá, mas o que eu mais compro é roupa, né? Muita roupa. Tá, mas eu não sou muito consumista assim, né? Você compra muita maquiagem? Não, eu não compro maquiagem não. Eu compro só maquiagem só quando eu preciso. Só quando acaba uma coisa. Quando acaba o pó, quando acaba uma coisa, mas não eu compro mais roupa. Muita parte aí. Mentira, eu não compro. Com roupa? Eu compro muito. Mentira, o que eu mais compro ultimamente é coisa para a nossa casa, não é? Também. É o que eu mais compro ultimamente? Todo mês ela compra roupa. Não, eu não sou nem básica. Não, não sou nem básica. Tá, vamos para a próxima. 10. O que eu faço que mais te irrita? Mais me irrita? É. Eu não te rito, né? Fica... Todo dia ela pede uma coisa. Todo dia ela pede uma coisa. Eu peço uma coisa! Que tipo de coisa? Tudo! Tudo? Credo, amor. Só foi com o que eu fiz. Para ele gravar vídeo comigo desde ontem, eu estou pedindo, né? Aí ele falou que ficou de olho para a sua coisa. É, sim. Mas eu não sou muito pedona, né? Só um pouquinho. Não, mas você vai na minha avó, você não... Você pede comida? É, você pega para mim, mãe. Ai, na minha casa eu me peço. Fiquei irritando as coisas. É terrível. É terrível. Eu sou teen. É teen. Eu já conheço a família, tem 6 anos. Ela é teen. Tá, é por isso. Ah, eu vou embora. Onze. O que você acha do meu canal no YouTube e do meu blog? Nisso eu que comecei a te incentivar a fazer essas coisas, né? Mas hoje já viu, que virou um visto tão grande. Porque eu estou aqui. Já não é ela. É, mas você me apoia, né, mãe? É. É legal. Só não gostam muito de eu padecer, né, mãe? Muito bem. Tá bom. E a última pergunta. O que você mais gosta em mim? O que você mais gosta em você? É. É esse seu sorriso. Esse seu olhar. Eu gosto. Tudo em você, meu amor. Eu não sei. Eu não vou nem te amo. Obrigada que eu vim responder. Tá bom? Tá, tá bom. Gente, então é... Precisa? Ah, então tá bom. Vou aproveitar mais, tá bom? Tô prometida aqui, né? Então, esperem. Tchau. Então, essa foi a tag. O Noivo Responde. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado. E se... Tá, agora é hora de fazer o joinha. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha. Dê um joinha. Vocês estão vendo aqui a carinha, né? Vocês não estão vendo a minha camisa. Ah! Tá, levanta. Levanta, hein? Eu que dei pra ele casamento é forca daquelas camisas do pânico, sabe? E ele vai usar hoje, porque a gente vai no churrar. Eu achei muito engraçado. Então, um beijo pra todo mundo. Não, tem que falar. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos. Tchau.